Olá, eu sou a Maria Almeida, sou proprietária do Espaço Mahara. O meu trabalho hoje é transformar a vida das mulheres através do emagrecimento saudável e sustentável. Eu faço parte das 10 top 10 elite transmed da medicatriz. Como você se sentia sem ter o poder para criar seus próprios produtos? Eu me sentia uma profissional amarrada. Nunca deram chance para a esteticista mostrar o poder que ela tinha nas mãos. E hoje com os produtos da Transmed nós temos uma tecnologia de primeira onde a gente consegue fazer grandes resultados dentro do nosso espaço. Como foi sua experiência com a Transmed? Minha experiência com a Transmed foi maravilhosa. Eu me senti uma alquimista. Eu pude fazer tratamentos diferenciados para cada tipo de pele. Eu cuidei das minhas estrelinhas de um jeito único, que antes eu não tinha a possibilidade de fazer isso. Você já viu algum resultado parecido com o Transmed em qualquer outro produto ou tratamento? Confesso que eu nunca havia tido, eu mesmo fazendo um tratamento na minha estética, tido um resultado tão magnífico como eu tive com a Transmed. Qual o tamanho da transformação que o Transmed deu provocar no setor? Com certeza a Transmed veio para revolucionar o mercado da estética. Antes, éramos vistas como esteticista só para passar um treminho. Hoje a gente tem a possibilidade de proporcionar um resultado incrível em curto prazo e ainda sem a nossa cliente ficar com medo de agulhas ou algo invasivo. Com certeza vai revolucionar o mercado da estética. E eu estou tendo a oportunidade de falar para você, minha amiga, minha colega de profissão. Quero que você dê valor à nossa profissão. Quero que você olhe a nossa profissão como a menina dos seus olhos. Nunca deixe de estudar. Nunca deixe de procurar o melhor para a sua profissão. A Transmed com certeza está vindo para revolucionar o nosso mercado. Você está tendo a oportunidade incrível de conhecer um produto que vai fazer a diferença na sua sala de atendimento. Faça por merecer. Eu já estou na estética há 10 anos. Aos poucos fui construindo o meu espaço, construindo a minha carreira. E hoje eu posso dizer que eu sou realizada na minha profissão. De toda a minha trajetória, construí um público a qual hoje são fiéis. E eu tenho certeza, se você se dedicar, se você fazer o melhor por você e pelo próximo que te procura, com certeza você também será bem sucedida.